Fala galera Microsoft na área, mas nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Car Park e Multiplay para vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft Lembrando vocês que a gente posta 3 vídeos por dia, às 11h15, às 15h15 e às 20h15 Então não te esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo, demorou? Hoje nós vamos mostrar para vocês lugares inusitados aqui, depois dessa nova atualização E uma delas é off-road, por isso que eu vou tornar esse Jeep aqui Pô Mike, por que você vai tornar um Jeep? Porque eu estou sem dinheiro para comprar um carro mais top, entendeu? Então beleza, bora para o vídeo e puxa a vinheta Lembrando rapaziada, que o pessoal da SRS, ou RSR, RSS? Acertou, a primeira sorte Acertei miserável! SRS, tá ligado? O pessoal da SRS tá aqui comigo, o gordinho tá aí Manda um salve todo mundo geral aí, não posso falar salve feminino porque não é a galera dos prós, viu gente? Mas, vai lá, manda um salve Salve É nóis Salve Mano, vou dar aquela tunada, vou dar aquela tunada aqui e já estou indo para aí, tá? Pera aí, ó, aquela chunada Ó, tem até como trocar o para-choque desse Jeepinho, véi, que top Olha, sabia que tinha não? Os estribos, ó, que doideira, mano Não, ficou feio, hein? Não, vou deixar assim Isso, assim, tá mais a cara do... tá mais a cara do soft Olha, rapaz E eu vou gastar meu dinheiro todo nisso aqui, então Pera aí Vou não, vou não, vou não Vou não, tô brincando Olha Ficou com a cara off-road isso aqui, hein, malu? Aí, ó, beleza Beleza, eu vou nem trocar de roda, não Essa roda aqui mesmo, eu tenho que trocar de pneu, não é isso? É de pneu, produção? É de pneu, né? Não É isso, produção, bota off-road, hein Off-road, agora eu tenho que botar off-road, que senão dá ruim Não tem como botar triturbo, porque eu estou sem grana, eu vou botar biturbo mesmo e seja que Deus quiser Já comprei? Comprei? Comprei Se eu não comprei, agora eu comprei de novo Vamos botar um chip Aí, daquele jeito Mano, e você, já deixou o like? Se você não deixou o like, você deixa, porque senão eu vou puxar teu pé de noite, que eu sou poucas, tá? É isso mesmo A galera do CRS aqui, ó, a galera, tá ligado? Muita gente fina e eles vão estar aqui comigo pra ajudar a puxar o pé de vocês Nós vamos ser, tipo, igual os monstros SA, tá ligado? Um abre a porta, o outro assusta Meu Deus, mas eu vou de novo, galerinha Até o Cebuga, até o Cebuga, SRS Pronto, resolvido SRS, 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 não vou esquecer mais não, tá bom? Sport Race Score SRS, pô, mano, isso é uma blasfêmia que eu tô fazendo com o clube dos meninos, pô, sacanagem E aí, qual que é a senha do Breganite aí? 9278 9278, uai, só tem 723 online, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo de férias? É isso, tem pra pessoal que não saiu atualização, por causa que tem maioria é iPhone e tal, os deles não sai, tá ligado? Ah, entendi É beta Tadinhos Tadinhos, tadinhos, ó Tadinhos Mano, pra você pegar a beta é tão simples, mano É no download aqui, você vai lá embaixo e tá escrito assim, participar da beta Tá ligado? Aí tu participa Simples assim Sem problema Vamos então, já estou aqui, já cheguei Eita, nossa senhora Tô aqui com o meu jipeiro, hein Tô aqui com o meu jipeiro Vocês já tão na quebrada aqui também? Eita, cheguei, hein Caramba, não, pera aí que eu vou fazer um estacionamento aqui que eu vou saber o que que tá acontecendo aqui, oi Ô louco, os caras só com os carros mais top, mano Eu cheguei que eu nem pintei meu jipe, velho Meu jipe tá pro rali ainda, tá pro rolê ainda Tá vermelhinho ainda, tá fake, dói Você viu como é que estaciona? Depois eu ensino vocês como é que estaciona, vocês viram, né É, não, esse aqui é, mano, aquilo ali que eu aprendi em Massachusetts de Ohio Aquilo ali, tá ligado? Ó, o gordinho, como sempre, sempre esbanjando as pinturas Aí tem um Subaru aqui, bruto, é Subaru de quem? Degas Meu Meu, meu, meu quem? Degas Ah, o Degas, meu, meu, fica difícil, né Meu Meu, tá ligado? Cara, tipo, é, esse aqui é de quem? Do Kerozene? É, Keroz, Kerozene Ah, é nóis, Keroz, tamo junto Eu não posso falar seu nome, mano Toda vez que eu falo seu nome, eu lembro de umas rimas boas Eu lembro de umas rimas boas, mano Ah, noobs Tamo junto, nego Você que tá com essa F-150 Raptor aqui? É, eu sou lindo Ah, então tá bonito, mãe E esse aqui é de quem? Essa daqui é de quem? Meu Uai, gordinho, tudo é teu aqui, é? Cadê o Skyline que tava ali atrás? O Skyline não, me disse o Lancer É, eu emprestei pro Fernando Ó a buzina da coisa aqui, ó Caramba, é buzina de caminhão mesmo no bagulho Eu vou pegar meu Jeep ali, humilde E nós vamos pro rolê novo aí, beleza? Bora Bora Ô gente, vocês podem conversar, pô, me gastar eu também, viu? Usou vocês aí, viu, Keroz? Esquenta pra nós Ah, entendeu? Eu queria, eu não queria falar, mano, eu não queria falar, mas é mais forte que eu Você entendeu? Ô Keroz, mas é assim mesmo na vida real o nome? Eita O Keroz É, a maioria chama Keroz, mas acho que o nome dele não é Keroz Não, não sei, não é Deve ser sobrenome É Vitor É Vitor, é Vitor Ah, aí ó, tem um Keroz no nome Bora Bora embora É, vocês estão tudo com mil cavalo aí, viu? É, eu tô aí, ó Aí, aí, deixei todo mundo pra trás, que eu sou o Jão, você viu? Ó o Jeepinho, ó o Jeepinho, 240 Vai, ó, 300 450 já Nossa Senhora, não sabe nem brincar lá, ó Vou cortar as amizades, você vai ver Vou cortar as amizades Vai devagar, senão eu não sei onde é que é, meu irmão Não sei onde é que é, não Eita Depois do pedágio Que que foi isso, que que foi isso, que que foi isso Eita Eu morri Mano Logo depois do pedágio aqui, ó Peraí, peraí que eu entrei em cima de um negócio aqui Onde que eu vim parado, ô Ficou de noite do nada essa quebrada aqui É uma impressão minha Nossa, eu tô vendo onde que eu tô Ficou, ficou Mano Reseta, aperta um botãozinho lá em cima Caramba, ô Não, é porque eu nunca vim parar numa quebrada tão longe assim Deu um bug sauro aqui Deu um bug sauro aqui que eu vim parar aqui em cima Peraí que eu vou descer Mas já tá no rally, já? Não, eu entrei pro rally Eu entrei pro rally sem querer, ué Ô, mas o Jeepzinho tá bom, tá ruim não Aí, cheguei, cheguei Eita Cheguei, não, o importante é que eu cheguei Aí, vambora Caramba, véi Quebrou um pouco a lanterna aqui Depois eu tenho que passar no posto ali pra saber o que aconteceu aqui Agora tá ficando de noite do nada ou já ficava? Já ficava Já ficava Ó, agora eu tô no rallyzão Rally de sertão Subara tá como aí? Tá andando fácil Ó, achei uma maleta Maletinha tem uma cota já Ó, ganhei 17 mil na maletinha Ah, moleque doido Tá ricão já Tô ricão, filho Se liga no Queiroz Queiroz jogando de lado Vai, Queiroz Joga de lado que eu sei que você gosta Ixi Ô, velho Eu não aguento Eu não aguento, Queiroz Ô, Queiroz Eu vou parar de olhar teu nome Queirozeno é mais bonito Queirozeno Olha, rapaz Não, e detalhe, né A noite acaba rápido aqui Essa noite aqui é a noite de Plutão Não, Plutão não, pô Qual que é o mais perto do Sol? É Apocalipse, né Sei lá Apocalipse É o outro É, não é Que eu Que eu Que a Lua fica indo na frente do Sol, não é? A Eclipse É, sei lá Eu tô falando Plutão é o último Acho que o Plutão é o último Vamos aqui na direita aqui Bora O Gordinho não tá querendo nem saber da conversa Que nós tão trocando aqui, ó Tá vendo? Nós tão trocando a ideia A moçadinha aqui Falando sobre a ciência Sobre a anatomia Sobre eclipse Tá vendo? Geografia E o Gordinho Geografia Nós não sabemos onde é que fica o Plutão Apocalipse Apocalipse, entendeu? O cara já tá querendo matar todo mundo Que nós tá aqui E aí? Abastece aí Se precisa abastecer Ah, isso é um posto de gasolina? Sim Conserta o carro logo aqui do lado também Ó, que legal Vamos dar uma abastecida aqui, né? Porque O rolê já foi grande Gordinho, vamos trocar ideia, gordinho Como é que vai a mãe, a família Que isso, pô? Que eu sou a vida da minha família agora É, não, tem que saber Nós tem que saber Como é que vai a família Tem que perguntar alguma coisa Ah, então já quer pra perguntar uma coisa? Fala aí pra rapaziada Que fica perguntando Do negócio do Car Park aí Que lá no início da equipe Tá rolando sorteio de conta lá E um monte de coisa lá Aí ó, tá rolando sorteio de conta Tá vendo? É, e nós vai fazer um sorteio de conta também Ah, mas vai É, nós vamos fazer um sorteio de uma conta Finex Shot aí Aí Ó, eu já organizei tudo aqui Eu já organizei Tá tudo organizado É uma mineradora aqui perto Mineradora? Eu acho que tem Então bora É bom que eu tô precisando comprar uma Já dá pra comprar ela? Já? Ganhou dinheiro Ih, eu tolei Voltei, voltei Eu dei que me uma tolada aqui também, rapaz Com um jipo É Renegade, né, mano? Renegade é foda É Certeza, certeza Aê, tô aqui, tô aqui, tô aqui Bora Será que nós vamos conseguir subir Se todo mundo vai subir isso aqui vivo? Aí vocês falam Fala, pô Olha o subarão aqui Bora Tô subindo devagarzinho O gordinho já fica como já Não, escorrega muito Já foi também O gordinho já foi também O gordinho já tá querendo subir a montanha aqui O gordinho já tá jogando de lado É o que heróis É o que heróis É o que heróis É o que heróis Bora, vamos subir a serra É o que heróis Cuidado com a curva aí Que eu passei reto Nossa, eu joguei foi de lado, rapaz Eu joguei foi de lado Foi tipo Se liga É que nós estamos no topo do morro já Não Falta mais um tiquinho Vamos subir mais Vamos subir mais Vamos embora Eu nem sei onde é que eu coloquei o freio de mão Bora, Anubis Como é que tá, Anubis? Aquilo tudo mesmo Um caiu ali Um caiu ali Você viu, Anubis? Ele matou Ele matou É, isso aqui é contraindicado com gente que gosta de suicidar, viu? Nossa senhora Peraí, peraí, peraí Peraí que deu ruim aqui Ae, pelo menos eu não caí Pelo menos eu não caí Bora Eita Calmou, calmou E vai jogar nós tudo pro chão Ae Quando chegar aqui Você olha entre os containers aqui Tem um presente aqui pra você Ah, tem um presente? Eita Eita Rapaz Tá parecendo a Hilux Essa Raptor aí, hein, gordinho? É que a suspensão tá muito up Deixa eu ver Cadê? Aí, ó Aqui, ó Aí dentro, aí, ó Aqui dentro? Cadê? Oh, maletinha Dezoito mil maletinha, rapaz Nunca que eu ia achar essa maleta aqui na minha vida Essa aqui que é a mineradora? Sei lá que trem que é isso Mas deve ser Tudo cavado aqui Isso aqui é um local novo? Sim, sim Isso aqui que nós andou é tudo novo da atualização Da atualização Então nós estamos no meio de uma cratera Onde o povo Usa uns containers aqui Esse aqui, ó Esse aqui é uma amostra do Homem-Aranha Aquele ali é uma amostra do Wolverine Ali tem outra amostra do Ciclope Os caras tão mandando pra Marte Entendeu? Ó, que viagem Caraca Que viagem Mano, sérião Vai rolar sorteio de conta nova aí Breve, breve Eu acho que o pessoal lá da equipe SRS Agora eu falei certo? Falei, pelo amor do seu Jesus Falou, falou Valeu O pessoal da SRS Tá fazendo também um sorteio lá de uma conta Então corre lá, beleza Dessa moral pra nós Na hora que esse vídeo sair Ele vai comentar aqui embaixo Aqui o Instagram Eu vou fixar aí Pra vocês dar uma moral pra ele Tamo junto E é nóis, rapaziada Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do mapa novo aí Eu tô gostando mais ainda do Car Park Cada hora Cada atualização que tá rolando aqui Eu tô curtindo E breve Quem sabe vira uma série Já tá virando série, né? O Car Park já virou sério No meu canal já, né? Eu tô postando até a atualização Mas tamo junto Beijo pra vocês Fiquem com Deus É nóis Valeu E fui